Eu queria fazer um meme, eu queria inaugurar um meme hoje aqui com você. Aquela nova música Cadê Eu? Opa, opa, cadê eu? Se toda vez que eu for na balada E dois contatinhos eu encontrar Ai, 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 meu Deus Opa, opa, cadê eu? Sumiu! Opa, opa, desapareceu Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Comigo, rapaziada Alô, galera da Mega Zoom, aqui é Thiago Brava Agradecer o carinho de vocês aí, muito obrigado Beijo, fala comigo, hein